Conexão Empresarial volta para o seu último bloco, nós estamos com o Rogério do Supermercado Soares, falou da história do Supermercado Soares, contou da estratégia hoje para ter um diferencial dentro de um mercado tão concorrido com as suas duas unidades, mercado supermercadista, principalmente Caratinga, e estava nos contando dos seus planos do futuro, que passa por um centro de distribuição, que as datas ainda estão a ser definidas no futuro, e também numa expansão da sua rede. Eu queria que você falasse um pouquinho desse futuro do Supermercado Soares. Bom, o centro de distribuição que a gente está pensando em montar é breve, eu não quero aqui definir data, porque bem da verdade ainda está no projeto, a gente está finalizando o projeto para concluir. E agora a gente pensa depois desse centro de distribuição, montar mais lojas, inclusive algumas cidades próximas de Caratinga. Sem falar nome, porque a gente não fez o levantamento exato ainda, a gente já está olhando também. A gente pensa depois desse centro de distribuição, com a logística totalmente funcionando, em crescer a empresa em mais duas ou três lojas. Interessante isso, porque crescer desordenado é inchaço, e aí é morte. Crescer ordenado, aí é um crescimento sustentável. Quando você fala assim, é preciso passar primeiro pelo centro de distribuição, porque você vai ter grande escala, você vai ter menor custo, uma capacidade de logística melhor, aí sim você pode avaliar quais são as outras cidades, outros mercados que você pode atender. É esse um diferencial também do supermercado Soares, esse planejamento de longo prazo? Com certeza, eu acho que na nossa empresa as coisas sempre vieram a seu tempo. Quando nós tivemos só uma loja, foi nos oferecido aquele imóvel, que é onde a gente montou a segunda loja, cinco anos atrás. E a gente, na época, pensou que não daria certo, que o lugar não era bom. Na verdade, todo negócio é bom, desde que você esteja preparado para ele. Então, passaram-se esses cinco anos. Um belo dia, no estalo, eu falei com a Rose e minha irmã, falei, Rose, está na hora de a gente montar a segunda loja. Ela falou, eu também acho, Rogério. Eu acho que a gente consegue montar essa loja com um custo bem baixo. E a gente pensou assim, já passamos para o restante do grupo e já marcamos data e alugamos o imóvel e montamos a segunda loja. Então, assim, isso aconteceu naturalmente com o tempo. E assim a gente espera os outros crescimentos da empresa. E isso é geração de emprego, né, Rogério? Hoje nós temos as duas empresas com aproximadamente 200 funcionários diretos e indiretos. Aí somos o quê? 400, 500 pessoas que são favorecidas através desse emprego gerado pela nossa empresa. Então, no médio prazo, vamos dizer assim, 4, 5 anos para frente, você acha que o grupo Supermercado Soares poderá chegar a ter 400, 500 funcionários diretos? Com certeza, se Deus quiser. É a meta da gente, né, esse crescimento. E naturalmente a gente vai precisar de mais colaboradores, vamos dizer assim, né? Isso é importante. Por que nós trazemos os empresários aqui? Porque os empresários geram emprego. Emprego é distribuição de renda, é capacidade de sustentar família. Quando você fala de 200 pessoas, você está falando de 200 famílias que estão sendo amparadas por esse negócio. A nossa luta, a nossa bandeira aqui da conexão empresarial é uma menor carga tributária, melhores linhas de crédito, para facilitar que o empresário consiga crescer e promover um crescimento para a comunidade. É isso que promove o crescimento para a comunidade. Não há outro setor, a não ser o setor produtivo, que gera emprego e gera renda. Por isso que nós somos do lado do empresário. Por falar nisso, estão abertos, é a nossa cultura fazer isso. O empresário, o setor produtivo, muitas vezes não tem voz nesse país. E é ele que alavanca o desenvolvimento desse país. Por isso, a Docton TV, a Conexão Empresarial, tem o orgulho de todo final de entrevista nós abrirmos um microfone para que o empresário possa vir aqui e falar da sua visão de mundo, da sua visão de negócio, dar seu depoimento de vida. Eu gostaria, nesse momento, Rogério, colocar os nossos microfones abertos para você. Obrigado. O que eu tenho a dizer é o seguinte, para os novos empreendedores, para os novos empresários, o interessante diferencial do negócio hoje é a pessoa dedicar, focalizar aquele objetivo e trabalhar muito. Trabalhar muito, porque hoje a informação está para todos. Com a internet, a gente consegue dados, tanto daqui quanto de outro país, então é tudo muito fácil. É interessante a pessoa trabalhar e muito. Agora, nunca perder o foco. Buscar excelência em tudo o que faz. Se o ramo é supermercado, vão pesquisar tudo, vão viajar, vamos participar de workshops, de várias situações que tragam crescimento para o negócio. E quanto aos meus clientes de supermercado, eu gostaria de uma oportunidade de estar agradecendo por esses 18 anos junto à nossa empresa, essa oportunidade que eles têm nos dado de estar todo mês entregando à sua porta os nossos produtos com todo carinho, com o menor preço. E quero agradecer, por último, ao pessoal da Docton TV pela oportunidade que tem me dado de estar aqui falando um pouquinho sobre o meu negócio, sobre o nosso negócio, a nossa empresa, Soares Supermercados. Nós que agradecemos, ficamos felizes com sua vinda, Rogério. Você ter compartilhado conosco a história do supermercado Soares, a visão empreendedora que vocês têm. Caratinga precisa muito dessa visão, do empresariado ter sua voz, falar, para que haja um crescimento sustentável de longo prazo para o município. Queremos agradecer a você que nos ouviu até agora, participou conosco, nos assistiu, viu o depoimento do empresário, diretor comercial do supermercado Soares, o Rogério, falando por ele, pela sua família que conduz o negócio. Queremos agradecer e te esperar até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri